E aí rapaziada, sem nem pra onde olhar rapaziada, esse canal aqui mano, é Tô deitado, tô deitado aqui na minha cama e esse canal aqui eu tô querendo deixar ele simplesmente pra vloguinho sem edição Pra quem quer saber mais de mim, da minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer Ó, meu óculos Minha cara amassada pra caramba, eu não sei nem pra onde olhar, pra onde é que eu olho? Eu olho pra cá ou olho pra cá, acho que eu tenho que olhar pra ali, ó Porque se eu olhar pra cá, eu vou tá olhando pra câmera Ou vai sair ao contrário desse vídeo, eu não sei como é que vai sair esse vídeo Então assim rapaziada, esse canal aqui eu vou deixar ele mais pra vloguinhos Vloguinhos curtinhos, pequenos, sem edições do meu dia a dia Eu vou tentar postar uns 4 por dia, uns 5 por dia Conforme eu for tá fazendo as minhas coisas do dia a dia Conforme eu for fazer minhas lives Conforme eu for postar vídeo no outro canal Conforme eu for pra loja, lojinha de bolo pra quem sabe Eu vou tá postando tudo, tudo, tudo nesse canal aqui, beleza? Vou começar a movimentar esse canal, deixei ele muito tempo parado Então já tá na hora de deixar, de começar a movimentar esse canal aqui, tranquilidade Então eu vou deixar mais esse... vou deixar mais pra vloguinhos Vloguinhos pequenos do meu dia a dia, da minha volta pra academia Que o pai vai, ó... O pai vai voltar pra academia, o pai vai ficar shapeado Então eu vou tá postando tudo nesse canal, beleza? Se vocês curtir esse tipo de vídeo sem edição Comente aí que eu vou tá fazendo mais, beleza? Tamo junto é nóis, 2 minutinhos de vídeo já, ó Não vai ter edição não, não vou editar, não vou cortar Do jeito que tá aqui eu vou postar E bora que bora Deixa eu dar uns 2 minutos, peraí 2 minutos, 2 minutos Só 2 minutos, 2 minutos Pera, 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 pera 59, 2 minutos Tamo junto, tamo junto